Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Oh, bem eu conheci este recanto do sertão. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacoí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Ceolim. Vamos agradecer o carinho e a audiência de todos. E dando continuidade na história da música sertaneja raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história da dupla Zeta Pera e Chiquinho. José Sonigo Zeta Pera nasceu em Barretos, no interior do estado de São Paulo, em 19 de março de 1933. Desde pequeno, sempre se dedicou a cantorias. Se apresentou em público pela primeira vez aos 15 anos, ao lado do seu irmão Anselmo, na cidade de Londrina, num parque de diversões participando de um concurso para duplas. Venceram o concurso e se entusiasmaram pela carreira. Em junho de 1951, Paiozinho esteve com seu circo em Londrina, e tendo ouvido a dupla, insistiu em cantar um número com José. Paiozinho, então, o convidou para excursionar com a companhia, integrando uma dupla que recebeu o nome de Paiozinho e Zeta Pera. Correram todo o estado e, em 1952, foram para São Paulo, participando do primeiro concurso de violeiros da Rádio Record, e venceram, ganhando como prêmio, um contrato com a gravadora Copacabana. Em 1954, assinaram um contrato com a Rádio Nacional, onde atuaram até dezembro de 1955, quando a dupla se separou. Logo em seguida, Zeta Pera formou dupla com um velho amigo, o Chiquinho, e já na semana seguinte estrearam no programa Beira da Tuia. Francisco Pérez, o Chiquinho, nasceu em Botucatu, no interior do estado de São Paulo, em 5 de fevereiro de 1926, irmão da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos, Tonico e Tinoco. Chiquinho, na verdade, não esperava ser artista. Tudo aconteceu por acaso quando estava na Rádio Tupi, ainda no tempo do famoso Arraial da Curva Torta, apresentado por Capitão Furtado, quando o Tinoco chegou apressado minutos antes do programa entrar no ar e chamou Chiquinho dizendo que ele iria cantar com ele, pois o Tonico havia adoecido e não pôde comparecer. Ensaiaram o número e tudo saiu direitinho. Tonico viu-se obrigado a afastar por um tempo das atividades artísticas e Chiquinho o substituiu. Logo depois, parou de cantar profissionalmente por 6 anos, passando a cuidar apenas do trabalho de secretário de seus irmãos, Tonico e Tinoco. Em 1955, Tonico e Tinoco acharam excelente a ideia que o Zeta Pera teve em formar dupla com o Chiquinho. Foi aí, então, que surgiu a dupla Zeta Pera e Chiquinho. Começaram a atuar ao lado de Tonico e Tinoco, que foram seus grandes incentivadores. Gravaram seu primeiro disco de 78 rotações, em 1957, pela gravadora Toda América, com as músicas Artista de Circo e Coração Sem Dono. Depois passaram a gravar pela Continental. Gravaram um total de 6 discos de 78 rotações. Participavam dos famosos espetáculos da companhia de Tonico e Tinoco, fazendo em suas peças a parte cômica. A dupla Zeta Pera e Chiquinho se desfez no início da década de 60. Zeta Pera seguiu sua carreira formando outras duplas, e Chiquinho, mais uma vez, substitui Tonico, que teve que se afastar da carreira artística durante 3 anos para se tratar dos pulmões em Campos de Jordão. Chiquinho o substituiu nos programas de rádio, nos shows e até mesmo nas gravações. Sempre teve participação marcante nos filmes de seus irmãos. Em 1970, em sociedade com o radialista Carlito Martins, montou um circo, onde por muitos anos trouxe alegria para o público amante da música sertaneja raiz, desfazendo-se dele em 1982. Chiquinho continuou trabalhando com seus irmãos Tonico e Tinoco, até que, por problemas de visão, teve que parar de viajar, agravando assim sua saúde. Chiquinho faleceu em 30 de julho de 1996, vítima de infarto. Bom, meus amigos, hoje relatamos aqui um pouquinho da história dessa tão querida dupla Zeta Pera e Chiquinho. E para ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui um dos grandes sucessos da dupla, que foi o artista de circo. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja raiz. Até lá, um grande abraço a todos! Vou dizer cantando toda a minha história Sofrimento e glória, alegria e dor Sou que nem abelha que constante liga Pra ganhar a vida vai de flor em flor Nasci na barraca e desde menino Foi o meu destino sempre a viajar O artista de circo é como nebrina Estando no espaço ninguém lhe domina E vai para onde o vento levar Estou no trafégio arriscando a sorte Enfrentando a morte pra ganhar o pão E lá das arturas que aplausam mereço Sorrindo agradeço, assinando a mão Quando estou no drama que a plateia chora Eles ignora que é tudo ilusão O meu próprio drama eu nunca revelo Sinto a dor no peito batendo elo No cenário triste do meu coração Para um bom artista o circo é seu mundo E cada segundo tem nova emoção Aquele retanto coberto de pano Sabe o desengano do meu coração Todas as vezes que eu entro para o picadeiro Vejo o circo inteiro me admirar Porém é o contrário à realidade Muitas vezes sorrindo quando na verdade Sinto no meu peito o coração chorar Ei aventureiro sei que alguém me chama Porém essa fama não mereço não Todos que assim dizem não sabem direito Que dentro do peito tem um coração Porque é no circo que a vida eu ganho E não me acanho de assim dizer Tenho até orgulho de ser desta vida Eu nasci no circo e de cabeça erguida Digo que no circo eu quero morrer Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes Com Sandra Cristina Peripato O que é o circo 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 Amém.